Bom, eu creio que o assunto mundial desta semana são as conclusões da investigação do Vaticano sobre essa entidade que se chama Legionário de Cristo e cujo braço leigo se chama Regnum Christi. Essa entidade tem milhões de membros militantes em todo o mundo, uma entidade riquíssima fundada no México, financiada entre outros pelo arquibilionário Carlos Slim. Então isso aí tem sedes, tem paróquias, tem escolas em todo lugar, exercia uma influência danada e foi bastante apoiada pelo Papa João Paulo II. Mais 20 anos atrás começaram a surgir denúncias de que o fundador e, por meio século, dirigente da entidade, o padre Marcial, Marcial de Goiado, estava praticando pedofilia, estava se aproveitando dos jovens novícios e com essa coisa foi abafada. A direção da entidade processou a toda e intimidou todo mundo e o negócio foi abafado. Houve um inquérito no Vaticano que, então, não deu nada, mas as vítimas continuaram a aparecer, apareceram, apareceram. Depois apareceu uma mulher que tinha filho com o padre Marcial Marcial, que se relacionava com ela sob outro nome. Ela nem sabia o que era padre, ela ficou somente escondida. E, por fim, apareceu denúncia dos próprios filhos dele, de que ele tinha relação sexual até com os próprios filhos. Ao mesmo tempo, começaram a ser divulgados em livros, tem até dois livros, um livro que se chama Os Vossos do Silêncio, Os Vossos do Silêncio, e agora um outro escrito também por um novício que foi vítima do padre Marcial Marcial, o livro sobre o escrito Our Father is Bad, Pai Nosso que está na cama. Em suma, o sujeito, durante meio século, abusou de centenas de jovens. Para fazer isso, ele criou toda uma organização que era baseada no voto de silêncio, ou seja, o novício era forçado a fazer um voto de que ele jamais contaria a ninguém o que quer que se passasse dentro da organização. Isso já é um absurdo, porque na Igreja Católica não existe, pela Doutrina Católica, nenhum voto de silêncio, a não ser o voto de segredo na confissão. Esse é o único segredo que a Igreja admite. E a Doutrina Católica é contra qualquer coisa secreta, baseado no versículo em que Nosso Senhor Jesus Cristo disse, eu nada ensinei em segredo, tudo eu disse na praça pública. Ou seja, para a Doutrina Católica, qualquer segredo, além do segredo da confissão, não presta. O cara montou uma organização mundial todinha baseada no segredo. E esse segredo se destinava justamente a proteger as atividades criminosas que ele estava desenvolvendo. Então foram centenas, centenas de vítimas que começaram a aparecer e foram todas perseguidas. Um tempo atrás, o Papa Bento XVI, num ato de coragem, ele tirou do arquivo o inquérito que já estava encerrado e mandou reabrir. Quando viu o que aquele padre Maciel tinha feito, o que ele fez? Ele tirou o fato da sua atividade, tirou da diretoria do tal do legionário de Cristo e a regra de Cristo e mandou o sujeito levar uma vida de recolhimento penitente e prece. É evidente que ele tinha que fazer isso, né? Só que a coisa ainda continuou. Por quê? Os livros do tal do padre Maciel continuaram sendo usados e eram usados ali no ensino do legionário de Cristo como se fosse a Bíblia. Os ensinamentos entre atos do sujeito continuavam sendo seguidos à risca. E o sucessor dele na diretoria, que é um presidente chamado Álvaro Corpoeira, que eu prefiro chamar de Álvaro Porpoeira, continuou tratando a figura. Dizendo, nós estamos muito tristes com o que aconteceu, mas nós temos que reconhecer o grande carisma que tinha o padre Maciel, nosso fundador. Por isso, ele continuou puxando o saco do Maciel depois de saber tudo isso. Inclusive, jogando de uma maneira extremamente maliciosa com o duplo sentido da palavra carisma. Porque o padre Maciel era realmente um sujeito impressionante. Ele conseguia atrair todo mundo, botar todo mundo para dentro da organização e conseguia extortir dinheiro de tudo que até bilionário no mundo. Essa é talvez a organização católica mais rica que já existiu. E tudo isso num tempo muito rápido. Então, a palavra carisma, minha gente, eu vou ler para vocês aqui na psicofédia católica a definição de carisma, para vocês verem até onde vai a malícia desse seu porcoeira. Carisma. Dom divino espiritual dado a indivíduos ou grupos para o bem da comunidade. A palavra foi introduzida, com esse sentido, pelo apóstolo São Paulo. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Todos esses dons são ativados por um só e mesmo Espírito, que confere a cada um individualmente tal como o Espírito escolheu. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 e outros. Daí clarece aqui a enciclopédia. Embora alguns carismas sejam extraordinários, como a profecia ou as curas, a maior parte deles são poderes reordenados ao crescimento da comunidade cristã. A pregação, o ensino, a administração, a generosidade são carismas importantes. Ora, será que o profecia construiu uma organização secreta que está protegendo os seus crimes de pedofilia e incesto? Ele fez isso com o dom do Espírito Santo? Ora, o porcoeira vai tomar no olho do seu cu. Você é um mentiroso, safado, você acobertou essa merda. Esse porcoeira, durante 40 anos, foi o braço direito do maciado. Foi ele que organizou a perseguição às vítimas que denunciavam os crimes. Então, é claro que se fosse, vamos dizer, apenas crimes individuais, se ele cometeu um crime de pedofilia, cometeu estufa ou qualquer coisa, é um assunto. Agora, se você monta toda uma organização baseada no segredo, e mais ainda, como se comprovou depois, vocês podem observar no site www.reganenetwork.org. dêem uma olhada lá, você tem depoimentos, você tem estudos científicos. Depois se comprovou que todos os métodos usados para a regimentação e treinamento dos discípulos, eram os métodos de controle, de manipulação de conduta, que são usados, por exemplo, nessas seitas, tipo Ráginich, meninos de Deus, etc, etc. Ou seja, os leis de Cristo não se distinguem em nada dessa seita, exceto num ponto. É uma organização muito mais criminosa do que todas elas. Porque já Ráginich, por exemplo, pode ser um verdadeiro suíno, mas nunca se ouviu que o Ráginich comesse seus discípulos de 14 e 15 anos, muito menos que ele tivesse relações sexuais com os próprios filhos. Isso aí só o pessoal do menino de Deus fazia. Ele era maluco, ele pregava mesmo que os pais e mães deviam fazer surubas com seus filhos a partir dos 4 anos. Foi denunciado pela própria filha, evidentemente. Eu assisti o documentário dela, dar o depoimento dela, era uma coisa de vomitar. E o seu Maciel estava fazendo exatamente a mesma coisa que o cara do menino de Deus fazia. Só que em escala muito maior, e usando a própria igreja católica. Ora, como é que você pode classificar isso apenas como um crime de pedofilia? Isso, vamos dizer, é um caso de infiltração satânica dentro da igreja para destruí-la desde dentro. Isso é muito mais grave do que a própria psicologia da libertação. Por quê? Porque o padre Maciel acompanhava os seus discípulos entre as pessoas conservadoras, as pessoas que queriam que a igreja voltasse à sua tradição de antiga média, limpando-a de todas as nóduas que foram introduzidas, que foram colocadas na igreja pelo Conselho Vaticano II. Então, eram as melhores pessoas, as pessoas de melhor intenção dentro da igreja, foram essas que o padre Maciel foi pegar. Quer dizer, aquele jovem, ingênuo, idealista, que quer voltar à religião da antiga média, que por azar, em vez de ele cair numa organização séria, numa sociedade de São Pio X, uma coisa assim, foi cair logo na mão desse acelerado. acelerado, aliás, desse bando de acelerado.